O trenzinho desceu a serra Foi parar numa estação Bebeu água e lavou a cara E encheu a barriga de carvão O trenzinho se divertia E lanchava em toda estação E bebia e lavava a cara E enchia a barriga de carvão Nas cidades por onde andava Tchic, 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 tchic E tomava água bem gelada E enchia a barriga de carvão O trenzinho subiu a serra Sem nenhuma disposição Quem mandou beber tanta água E encher tanto a barriga de carvão O trenzinho com Milão E enchia a barriga de carvão E aí